Bem-vindos de volta, exploradores do mistério. Hoje vamos adentrar o território dos cemitérios e compartilhar histórias assombrosas de aparições e encontros paranormais. Preparem-se para sentir um frio na espinha enquanto mergulhamos em relatos arrepiantes. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo paranormal, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. A voz do além Carlos e seus amigos decidiram explorar um cemitério abandonado durante a noite. Armados com lanternas, eles caminhavam entre as lápides quando ouviram uma voz suave chamando-o por ajuda. Seguiram a voz até uma lápide antiga e, ao se aproximarem, sentiram uma presença gelada ao redor. De repente, a voz se transformou em um grito angustiado, e os amigos saíram correndo do cemitério. Mais tarde, descobriram que a lápide pertencia a uma mulher que havia sido enterrada viva por enganos séculos atrás. Essas histórias nos mostram que os cemitérios guardam segredos e espíritos inquietos. Se você já teve uma experiência paranormal, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais enigmas do além. E se você tem um relato pessoal para contar, envie para nosso e-mail na descrição. Juntos, desvendaremos os segredos ocultos.